Olá, olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu não sei agora que vocês estão vendo o vídeo. E nesse vídeo, meus amores, iremos dar continuidade com o Robocop Rock City parte 2, né? Para o vídeo não ficar tão longo, eu dividindo as partes. Então, já foi aqui lançada a parte 1. Espero que vocês tenham gostado, né? E aqui agora vamos jogar a parte 2, né? Como vocês viram, eu deixei o gráfico no baixo. E aí, acharam o que do gráfico no baixo? Eu ainda achei o jogo meio largadinho, mas dá para ir, né? Lembrando que isso é uma demo, não é o jogo completo. Então, eu não sei até que ponto o jogo vai nos levar, né? Não vai ser muito longe não, que uma demo nunca é tão longa assim, né? Então, eu não sei até que ponto, mas espero que vocês gostem aí da gameplay. E a gente se vê aí no decorrer do jogo, né? Vamos aqui começar, tá bom? E aí, vamos lá. 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 E aí. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí. E aí, vamos lá. E aí. E aí. E aí, vamos lá. 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 I aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Onde estamos procurando? Nosso melhor beto é ver se ele fez contato com os Torchheads. Robo, eu quero que você comece a ver com a Arcade no centro. Isso se tornou um área de alta atividade para os punks. Entendeu. Todos os outros, mantenham os olhos abertos. Algumas perguntas? Algumas perguntas sobre Briggs? O que aconteceu com Briggs? Ele se perdeu desde ontem. Fala. Oficiado Briggs se perdeu. Isso é mais de 24 horas desde que ele está em contato com alguém aqui. Os dois casos estão conectados? Não há razão de acreditar. Mas se alguém encontra Briggs informante, nós podemos aprender algo novo. Ok, agora sai lá. Você vai, parceiro. Eu preciso escrever esse reporte. E tem algo mais que eu preciso fazer primeiro. Murphy! Por favor, me ajuda aqui. Eu posso lidar com sangue, sangue e sangue, mas puxar é uma coisa para mim. Eu vou ser um esporte e mover seu ass para o tronco para mim. Você tem suas espécieis e proteção extra, então você não deveria se preocupar. Eu vou dar um eixante. Você tem que ir ao limite. Eu vou dar um eixante. É. Eu vou dar um eixante antes. Não me lembro de estar em um rola-coaster Ah, finalmente Home Sleep tight Robo-pig Why do you have to spoil our fun all the time, you metal freak? What seems to be the problem? My damn locker won't open. Can you try? Wait, what is all this shit doing in my locker? I want you to be safe out there. Yeah, you guys, very fun. What seems to be the problem, officer? Reed is in the briefing room, and I have my hands full. There are so many complaints filing in that I can't keep up. It's getting crazy in here. Could you open up another line and help me? I am here to serve the public trust. Take the spot on the podium. You're a lifesaver, Robo. This line is open. Please form an orderly queue. Officer, I have a problem. My neighbors are a hospital warden. I think it's because they're jealous of my new dog. Why would they get so worked up every time I take them for a walk? What is his name? He has a beautiful red coat, so I call him fire. He likes to hire, so sometimes I have to yell, fire, 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 to find him. Anyway, can you do something about my neighbors? No, but I will let you off for the warning. That's fine. I don't mind paying the price for having the cutest dog in all Detroit. Next, please. I got something for you, officer. I know where you can find a wanted criminal. A poster over there says there's a reward for that information, and I want it. I want details. Are you blind? I'm the guy from that poster, so here I am. Now, give me the money. I will have to detain you. Fine, but I still get the reward, right? You can hope for a reduced sentence. That's not the reward I was hoping for. But I'll take it. It'd be good to get back to jail. Life as a free man can be tired. Take him away. Next, please. Officer, I would like to report my son missing. How old is he? He's 24, but he's never been gone for so long without letting me know. How long has it been? Just over two days now. We do not consider an adult missing within 72 hours. Oh, please, I'm begging you. Something's not right. You really need to find him. What is his name and address? George Elkins, 7706 Orchard Avenue. Let me check. Your son was found dead two hours ago. What? Oh, no. Thanks for the help, Murphy. Oh, Gary. We'll see. Excuse me. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É mais fácil de arruinar tudo para a terra, acredita-me, apenas arruinar tudo. A CIDADE NO BRASIL Você pode começar por perguntar sobre isso em alguns dos carregos locais. Para o recorde, é um Blue SUX6000, registrado por Melissa Kuzak. A CIDADE NO BRASIL Oh crap! Give me back my money, you piece of shit! Don't you cops ever get bored with harassing successful entrepreneurs? Hey! This shit is rigged! That's a serious accusation, kiddo. Someone might think I would allow such illegal activity in my high-class business. Which I do not. I get lost. You work for Soot. Tell me where to find him. You cops are giving me a stomach ulcer. Stop asking me about guys I don't know. Withholding information can lead to bigger trouble than a stomach ulcer. Look, I'm a busy man, so I'm going back to my office now. Why don't you join me there, and we'll talk. Oh, on second thought, you can't do that. Cause you don't have a warrant, do ya? What a douchebag. Cap back with a warrant, Cap! TAB figure 2 Viéster TAB crew TAB Amém. 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 Mãe não devem descer a escola. É importante que eles assistam a cada uma classe. Eu não perco a ouvir depois de ser. Eu não perco a escola. Eu não sabia que você tinha tantos corações incríveis. E não há uma coisa para você. Não, eu não vou. Eu gostaria de você. Aham. Aham. Tá certo. É suficiente para cá. Aham. Você nem net initiated. Não foi. Ele foi o mesmo tempo. A gente american jáンテsia se colocar demais. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.